A gente já começa trazendo a informação de mais um acidente. Gente, mais um acidente registrado aqui em Três da Goz. A gente tá falando bastante sobre isso, comentando aqui no Pulseira. Os cuidados que você tem que ter quanto a isso. E uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente na manhã de hoje aqui em Três da Goz. Em um dos cruzamentos da Avenida Doutor Helóis Chaves. A nossa equipe flagrou a situação. Eu estive lá, acompanhei e você vai acompanhar comigo juntinho aqui no Pulseira de Prata. Enche a tela do Pulseira, vamos lá. As imagens mostram mais um acidente que aconteceu em Três Lagoas envolvendo um veículo e uma motocicleta. O motorista do veículo seguia pela rua Coronel João Gonçalves de Oliveira. Quando no cruzamento com a Avenida Doutor Helóis Chaves colidiu com a motociclista. Que com o impacto da batida acabou caindo e se ferindo. A mulher que conduzia a motocicleta foi atendida pelo corpo de bombeiros. E encaminhada a unidade de pronto atendimento de Três Lagoas. Já o motorista do veículo não sofreu ferimentos. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã em um dos cruzamentos principais aqui da cidade de Três Lagoas. De acordo com a informação do condutor do carro, ele não teria visto a motocicleta que entrou num ponto cego. Foi quando o acidente aconteceu. De acordo com o Antônio Alberto, responsável pelo Departamento de Trânsito do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, a maioria dos acidentes registrados na cidade é por conta da imprudência dos motoristas. A maioria dos acidentes ocorridos em Três Lagoas hoje é falta de atenção e imprudência mesmo. A imprudência principalmente por conta das paradas de pare, as pessoas normalmente só diminuem a velocidade e continuam. Então, o pare é parada obrigatória e mobiliza o veículo e verifica os dois lados dos sentidos dos veículos. A falta de atenção também tem gerado muito o acidente de trânsito, por conta que as pessoas não prestam atenção mesmo na velocidade da via, ver se está compatível com o que ela está desenvolvendo. Às vezes a via é de 60, porém o tráfego está grande e não possibilita que ela ande nessa velocidade, mas ela quer aumentar essa velocidade quando ela vai avançar por um cruzamento. Por mais que ela parou, ela só olha para um dos lados, então a falta de atenção, manuseio de celular, utilização de aplicativo durante a condução de veículo tem causado bastante acidente. Por mais que a pessoa ache, não, eu consigo, eu consigo, ela vai criando e aumentando os hábitos. Quando ela percebe, ela já está incluindo aquilo ali na direção do veículo, ela torna normal utilizar o celular. Segundo ele, uma outra ocorrência que tem crescido bastante e tem preocupado as autoridades é quanto ao abuso da influência de álcool sob a direção, o que não combina. Segundo Alberto, um dos cuidados para que haja diminuição nos índices de acidentes dentro e fora das cidades é o motorista ter atenção quando for pegar o volante. Outro fator são a utilização de álcool, a gente está tendo bastante casos, vários flagrantes de condutores sobre influência de álcool envolvidos em acidente de trânsito ou mesmo abordados em fiscalização de rotina. Mesma coisa do celular, a pessoa acha que ela está no domínio da situação e só vai perceber que não quando chega no acidente de trânsito. E o acidente de trânsito, ele não é só prejudicial à pessoa, ele prejudica o outro envolvido também, ele prejudica a família em si ali. O acidente de trânsito, ele tem diversas proporções, ele ocorre nos envolvidos, na família, ele dá um impacto na rede hospitalar, no atendimento de urgência, o SAMU, o bombeiro, poderia estar verificando outras situações e às vezes perde horas ali desenvolvendo o atendimento de acidentes de trânsito. O Cossi, quais são os cuidados que o motorista tem que ter aqui dentro de três lagoas para não se envolver em acidente? Os cuidados é obedecer à sinalização e prestar atenção na circulação da via em si. Não tem como ele desenvolver uma velocidade maior se adequa à velocidade da via. Hoje nós temos essa infestação, grande quantidade de bicicletas elétricas. O maior é responsável pelo menor. Ah, por mais que ele esteja, não esteja correto, mas tem que respeitar, tem que prestar atenção. Os motoristas já têm consciência disso daí, tem jovens entrando e saindo de escola. Então é respeitar a sinalização e a atenção, eu creio que já diminui muito, muito o risco de acidente de trânsito. Obrigado.